Olá pessoal eu vou mandar um saludo especial aqui para um amigo Mauro de Porto Velho da Rondânia Brasil salve para você Mauro abraço. Boas aí pessoal tudo fixe com vocês é tudo porrainho então vamos aqui para mais um mais uma entrega aqui no mapa do Brasil no Euro Truck 2 vai ter que ser uma coisa muito rápida desculpem lá por isso mas vamos aqui para peras descargar 15 tomadas de peras pessoal peras aí para todos espero que esteja tudo bem com vocês este é o meu volante vou continuar o meu volante a 5 estrelas deixa-me ajustar aqui a câmara mais para cima já está muito os programas da treta está com o gorro já está com o gorro não funciona bem funciona mal ah ah bom espero que esteja tudo bem com vocês aí vamos ver a nossa carga por fora ah nosso caminhãozinho aí está vamos que vamos que isto tem que ser rápido uma dafe uma dafezinha uma dafezinha uma dafezinha uma dafezinha para aquele lado a andreinha liga um dafezinha um dafezinha para afezinha e aí vamos dar uma viagem curta mas deve ter que ser curta mesmo, porque isto não tem tempo, o tempo está curto, diz o outro. Por isso vocês aproveitem e carregam no like, rebentem aí com a tecla de like, chegarem ao milhão de likes neste vídeo, isso é que era uma coisa mesmo absurda, se eu chegar aos 5, aos 5, se eu chegar aos 5 já me dou por satisfeito. Mas há quem tenha um milhão e dois, Jesus, tanta gente a pôr a carregar no like, haja pessoal a carregar no like, isso é o que a gente quer, pessoal a carregar no like, é bom sinal, é bom sinal ter pessoal a carregar no like. não param, quando é que passa a ida? Espero que estes caras parem e não saiam daqui hoje. Ah, abrigência! vamos lá, obrigado. Ah, sim, está bem, vem-nos veneno, se chama a passar o jogo. Vamos para aqui, vamos para aqui que não é ninguém. E vamos que vamos! Para aí pessoal a carregar no like, subscrevam ali o canal, eu mando salve aí para toda a gente que comentar, não é? Vamos adivinhar. Bem pessoal, visitem os canais em destaque no meu. Há lá canais muito bons. Passem por lá, vejam, se gostarem, subscrevam. É pessoal porreiro. É pessoal porreiro garantidamente. Mais uma encruzilhada. Não, 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 não. Para, 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 para. Posso ir em? Obrigada em pá. É joinha, estou cara. Isso é joinha, Ambel. Isso é cinco estrelas, cara. Eu até vou desinar, mas não posso? O mano não pode até acelerar, mas não dá. Dá joia. Isto é a Randonopolis, a Randonopolis, se estiver enganado vocês corrijam-me, acelera, pois isto leva as moldas, acelera, pois isto leva as moldas, pois já saquei-me as polícias e tal, e coisas, e montaram-me, pois se fosse a velocidade certa não voltavam, pois eu tenho um pezinho, que é só um bocado pesado, pois o meu pezinho também é pesado, pois com o meu pé no acelerador isto é uma maravilha, sempre para a frente, sempre para a frente, a nada, pessoal não se esqueçam, eu não quero ser chato, mas não se esqueçam do likezinho, é muito importante o likezinho aqui, o likezinho é muito importante, como é que eu ganho alguma coisa com isso, mas os likes nos canais, não é só no meu, qualquer um, quanto mais likes tiverem os vídeos, mais, como é que eu explico isto a vocês, mais o vídeo sobe para cima, se tiverem vários vídeos do Eurotruck 2, o teu vai ficar nos primeiros, claro se tiver bastantes likes, não é, se não tiver muitos likes, se tiver só deslikes, se não tiver likes, claro que vai para o fim, é normal, José, não é, não é que conhece, pá, não há nada, isto não tem vizinho na área, só o American Truck é que tem vizinho na área, tem vizinho na área este pessoal, comenta ai nos comentários, comenta lá se isto tem vizinho na área, acho que não, já não vi, que horas são, 3 horas, então não é preciso, dá-lhe aqui, um bocadinho, meu canto, não se esqueçam do like, já sabem que o like é muito importante, ah, estás a conduzir, estás a dormir, mano, sou chato este gajo, já sabem, isto é vídeos por semana, portanto posso postar um vídeo todos os dias, como posso postar só um vídeo, como posso não postar nenhum, não é, depende do tempo que eu tenho, se tiver tempo, posto um por dia, se não tiver, posto um por uma semana, dois ou três, ou, depende, isto depende muito do tempo, se vocês quiserem ver os vídeos, se gostarem de ver, já sabem o que é que fazer, é, subscreve o canal, e carrega o nome no sininho ao lado, metem lá aquelas aspas aspas, ou a volta do sininho, isto quer dizer, que quando eu carregar um vídeo, o YouTube vai-se encarregado de, notificar-te para tu veres o vídeo, ah pois, vê se quiseres, não, mas é obrigado a ver, mas se atives o sininho é porque gostas, e se gostas, o meu muito obrigado, a todos vocês, o canal é para vocês, além de me divertir, pronto, já há sempre quem gosta de ver, não é, penso eu de que, penso eu de que, não é, bem, vou dar para fazer este gajo, como é, já está cá a meter outra coisa, sai da frente, oh, abelha maia, depois este gajo não é, pronto, não vai mal, esse, esse, aí na curva quase aceleraram, mitra, he he, é mesmo mitra este gajo, é mesmo mitra, foda-se, agora travado, depois passei o gajo, já me está muito inusia, só para o caso, e sempre ir,ячa, jajaja,ännajaja, já vou para aqui, já vou para aqui, vámo que vámo,vamo lá vámo, esta planta é 5 estrelas, é pena não ter acelerador, nem, Devia ter, tem que fazer, tem que arranjo um tempo e faço aqui o acelerador e um trabalho, para brincar aqui, mas não deve ser assim tão difícil de fazer um acelerador e um trabalho, digo eu não é, e a manete das mudanças, isso é isso que eu gostava de fazer, manete das mudanças, deve ser uma coisa engraçada, tem que ver como é que isso se faz, tem que tentar fazer uma coisa dessas, não sei quando, mas vou fazer, é só curvo irmão, é a pressão minha, Zéca, olha o sinal pá, olha o sinal Zéca, agora vamos que vamos, luzes, vou ligar só as presença, se não, já sabem pessoal, like, carregar no like, sabem que podem carregar no like, à vontade, carregar no like e subscrever o canal, aqui o Tony agradece, o canal de games fixe também, espero que vocês se divirtam tanto como eu, eu diviso-me bastante a jogar, e a fazer os vídeos para vocês, como é óbvio, se não também não os fazia, não sei lá, não sei lá, ah não, Zéca, isto agora vai ser um 31, ou um 32, ha, ha, estacionar a Leca, dor de cabeça, poxa se não tem jeito de ter para estacionar esta merda, é uma coisa mesmo que eu não tenho jeito nenhum, o que é que eu vos digo? É para a frente agora, anda velha Maia, anda Olha ae Vamos lá ver Ao contrário, a velha Maia Ao contrário, ao contrário Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater Já bateu Já bateu, a velha Maia Bem, mesmo assim Já esteve bem pior Anda para a frente, anda para a frente Andrinha Anda, anda, anda Oh meu Deus, eu sou estacionado Não mexe, não mexe Ao contrário, mas será que engano-me sempre Não mexe mais T, T Calírio Pessoal, reguem no like Vamos ver quanto é que eu fiz Acho que temos um nível 9 Bora que bora Mais uma carga, vamos por aqui Longa distancia, carga frágil Estas aqui Pode ser esta Vamos que é bom Quanto de vinheta temos? 104 mil Só faltam já 9 mil Aos 115 querem comprarmos a Scania, não é? Já sabem, beijinhos e abraços Clica, rega no like Oi!